É um prazer estar aqui com você todas as quartas-feiras e nós vamos hoje, como eu falei para você nessa unidade, falar sobre animais peçonhentos e dentre esses animais peçonhentos, o que isso pode causar para o ser humano. É um ataque escorpiônico, um ataque aracidônico, um ataque por cobra, peçonhentos de cobra e plantas ornamentais que o pessoal tem estimação dentro de casa e acaba intoxicando por isso, em algumas situações. Você sabia, eu falei isso nas primeiras aulas, não sei se vocês se lembram, mas vocês sabiam que a inofensiva mamona é uma das plantas mais tóxicas do mundo? Quem sabia disso? Por isso que tem o termo mamonas assassinas, não é só por advento daquele grupo de jovens que levou aí para o conhecimento, muitos músicos engraçados e por fim faleceram precocemente no acidente de avião, chamava mamonas assassinas, mas não é por causa desse grupo, tem esse termo, é por causa do uso dessa planta de mamona, porque ela tem uma substância altamente tóxica, tá bom? Não sei se vocês sabiam disso, mas como eu falei, aula de toxicologia com o professor Edwin, a gente sempre aprende um pouquinho mais. Então vamos lá, Estevam chegou aí, está na área, bora iniciar a nossa aula de hoje. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela se encontra na unidade, é das unidade 3, sessão 3, certinho? Vou compartilhar aqui com vocês, então, a famosa tela do meu computador, certo? Você pode acompanhar aí comigo sem problema. Estou aí compartilhando esses slides, deixa eu amplificar ele aqui em forma de apresentação, e aí você vai poder acompanhar comigo. Então, como eu falei na aula de toxicologia hoje, esses slides já estão lá no momento de pré-aula, e a gente vai falar sobre animais peçonhentos e plantas ornamentais, certinho? Deixa eu só ligar aqui também o Teams no meu celular, e a gente vai prosseguindo. E aí Estamos ao vivo aí. Então, bora lá, pessoal. Esse tema, então, é um tema bastante pertinente, já aglomerando todo o conhecimento que nós já agregamos em toxicologia clínica, ambiental, farmacêutica e entre outros conhecimentos que nós tivemos aqui até a aula de hoje. E hoje, o tema dessa webaula aí é plantas ornamentais e animais peçonhentos de controle toxicológico, porque a gente precisa não apenas compreender, mas também saber da existência para não dar problema, não é, pessoal? Então, sempre esse conhecimento aí é válido, sempre esse conhecimento aí é bem-vindo, certinho? E aí nada melhor do que uma situação ou problema para nos ajudar a compreender melhor esse contexto. E aí o senhor Antônio, né, falando já dessa história do senhor Antônio aí nessa unidade 3, ele havia voltado para o seu sítio repleto de novas ideias, né, para promover a lavoura mais sustentável e evitar novos casos de intoxicação por agrotóxico, né? Com a ajuda do seu amigo Paulo, essas ideias seriam implementadas em breve, sendo necessárias algumas adequações e investimentos do senhor Antônio. Um dos galpões do sítio estava sendo reformado, pois além de muito antigo, não tinha espaço, suficiente para armazenar os produtos e utensílios utilizados pelos trabalhadores. A reforma duraria alguns meses e já havia gerado uma grande quantidade de entulho que estava no sítio esperando a coleta há um bom tempo. Um dia, após o expediente, o senhor Antônio resolveu dar uma volta para o seu sítio para observar com calma todas as alterações que estavam acontecendo nesta reforma desse galpão, né? E o que era para ser um momento relax, tornou-se um momento doloroso e preocupante para o senhor Antônio, porque ele havia sido picado por um escorpião. Pessoal, escorpião adora entulho, né? Então, muito cuidado com esse tipo de acúmulo de entulho na região pere-domiciliar. Então, assim, lotes baldios, entulhados, sempre vai ter escorpião ali. E se você tem algum local na sua casa que você, por ventura, vem entulhar alguma coisa, se tem um quintal, alguma coisa assim, pode ter certeza que ali é um ambiente apropriado para o desenvolvimento de não só aracnídeos, mas desse aracnídeo também chamado escorpião, certo? Então, imediatamente após ser picado, começou a sentir uma dor muito forte no pé, óbvio, a ferroada não é nada, é amistosa, não é, pessoal? Onde fora picado ali, ele sentiu muita dor. E aí, o seu coração começou a bater mais rapidamente, sua respiração ficar mais acelerada. Óbvio, isso aí é um susto, né, que a pessoa leva nesse momento, tá? Tem nada a ver ali, no princípio, com a peçonha. Mas imediatamente a pessoa vai levar um susto, o coração vai bater mais rápido, a respiração fica um pouco mais ofegante. É o taquicardia, o taquipneia, pós-susto. E aí, o senhor Antônio, né, estava suando mais do que em dias de muito trabalho braçal, aí sim, um tempo depois começa essa sudorese, né? E, obviamente, aí já é a questão da peçonha, né? O que é peçonha? Quando eu falo peçonha, eu estou falando de veneno, tá? Substância tóxica capaz de atingir sistema nervoso, é capaz de atingir aparato neuromuscular, provocando alterações neurofisiológicas no ser humano. Nesse caso, aí sim, depois de um tempo, o coração começa a bater mais rápido. Por quê? Houve um impulso nervoso para isso, provocado pela presença da peçonha na circulação. Da mesma forma, a respiração mais ofegante, e aí, por isso, sudorese. Tentou correr para a sua casa, mas a dor o impedia, por isso gritou por socorro. Por sorte, um de seus funcionários havia esquecido algo no sítio e voltara para buscar. Quando ouviu os gritos do senhor Antônio, recorreu até ele, levando rapidamente para um pronto socorro. Pessoal, quanto mais exercício fizer nessa hora, mais circulação você vai promover, né? Então, vasodilatação, circulação, paroxigenação dos músculos, e aí, nessa hora, a disseminação mais rápida ainda da peçonha. Então, caso alguém encontre alguém picado, tem que manter repouso naquele membro, especialmente fazer mesmo um torniquete para evitar a circulação naquele local. É óbvio que você não pode deixar o torniquete por mais de três minutos, porque isso não vai promover uma reação de necrose. Mas, quanto menor o fluxo de sangue ali, faz o torniquete, aperta, deixa aquele membro em repouso, carrega a pessoa, coloca num carro, leva para o hospital, tá bom? E aí, vai desfazendo o torniquete a cada três minutos, deixa ali um tempo de circulação, né? Depois, força o torniquete novamente, tá bom? Para evitar uma circulação mais exagerada naquele local, impedindo, dessa forma, que a peçonha se espalhe rapidamente pelo organismo. E aí, nesse caso, o que deveria ter atraído os escorpiões? O entulho, como eu falei para você. Pessoal, escorpião, lacraia, aranha, barata, roedores, tudo são atraídos por entulho. Tem algum quarto da bagunça na sua casa? Você pode ir lá desbagunçar ele, porque você vai achar pelo menos uma barata lá, se for tudo de alvenaria. Agora, se for aquele quarto mais afastado, depois de um quintal de grama, você pode ter certeza que, além de barata, ali vai ter, provavelmente, uma lacraia, ou uma aranha, ou um escorpião. Principalmente, quem tem a casa cercada por grama, e aí, hoje, a construção de uma casa existe, exige um ambiente de área permeável, então, por isso que você não compra mais casa toda em alvenaria. Sempre vai ter um espacinho ali, uma grama plantada, porque é uma exigência para financiamento bancário, e, hoje em dia, poucas pessoas têm uma grana à vista para comprar uma casa, então, o pessoal vai mesmo com financiamento, não tem como. Então, sempre tem essa área permeável, pere-domiciliar, que, se não for cuidado e tratado, faz aquela grama ali, enche de bicho, fica cheio de aranha, principalmente próximo ao muro, fica com lacraia, fica com piolho de cobra, piolho de cobra é inofensivo, todo mundo sabe disso. Mas, não é lacraia, não, a picada que é bicho ali tem peçonha, escorpião também tem peçonha. Então, o que pode ter atraído os escorpiões? Escorpiões são atraídos por entulho, lixo. Eles precisam disso, porque ali é um local seguro para ele, é um local quentinho, aquecido, e, ao mesmo tempo, próximo a uma reserva de alimento, onde ele vai encontrar ali também muito animal para digerir ou matar a sua fome. Tá? Então, o escorpião, ele se alimenta naturalmente de quê? Das baratas que estão ali no local, né? Se aparecer lagartixa no local, ele manda para dentro também. Então, ele vai se alimentando do que está ali, ele é um animal predador, certo? E quais as consequências de um acidente como esse, uma picada de escorpião? É o que a gente vai compreender também na aula de hoje, falando desse tipo de animal peçonhento. E, nesse caso, quais das medidas devem ser tomadas? Eu já falei uma delas, que é evitar movimentos bruscos, ativando a circulação naquele local principalmente, mas fazendo, obviamente, um torniquete ali para que você possa compreender melhor a situação. Então, falando um pouquinho mais do escorpião, para responder essas perguntas, quais seriam os hábitos do escorpião e os sinais clínicos e tratamentos da picada aí, desse animal. Tá bom? Então, a previsão é que o número de escorpiões aumente tinha até 70% nos próximos dois anos, e isso é um dado de 2016, que eu estou passando para vocês. Nós já estamos aí em 2021 praticamente, final de 2021, e esse dado aí já tem cinco anos. Então, já aumentou 70%, porque a adaptação desse animal ao ambiente urbano é impressionante. Ele se adapta com muita facilidade, principalmente em ambientes urbanos entulhados, pois ele é capaz de permanecer em residência por até um ano, sem precisar se alimentar. Olha só quanta resistência esse animal, esse animal não, esse aracnídeo, não é? Compete. Quanta resistência. E o que pode provocar o aumento de escorpião na cidade? Desequilíbrio ecológico. Primeiro, esse desequilíbrio ecológico passa por eliminação do predador natural do escorpião. Então, qual que seria um predador natural para o escorpião? Então, tem muitos animais silvestres que comem escorpião. Então, sem problema nenhum. Agora, no ambiente urbano, ele praticamente, ele não vai ser atacado por nenhum animal silvestre. Certo? Então, a falta de saneamento básico que gera, obviamente, o acúmulo deste animal e o acúmulo de lixo em túlio. Certo? Então, realmente, por isso, ele se adapta com bastante facilidade na cidade, porque a cidade já é um desequilíbrio ecológico, elementar, não tem muito predador para ele. E, obviamente, ele vai encontrar muito acúmulo de lixo em túlio nessa cidade. Isso eu estou falando de dados de 2016. E aí, quando a gente vai analisar a fundo o que seria esse escorpião, a gente percebe que os casos de acidente com esse tipo de animal, ele vem aumentando. Por exemplo, no início da década 2013, ele foi registrado em torno de 5 mil casos a 6 mil casos no Brasil. Tá bom? e depois disso, foi só aumentando. Então, os motivos que levam a esse aumento de acidentes com escorpiões em ambientes urbanos é o desequilíbrio ecológico, a falta de saneamento básico, como a gente vê, e, nesse caso aí, a falta de saneamento básico está intrinsecamente ligada à atração de insetos que se alimentam desse tipo de oportunidade. E aí, os escorpiões estão ligados a esse tipo de inseto que procuram a quantidade de lixo em túlio que oferece para ele ali um ambiente perfeito para que eles venham se alojar, reproduzir ali, começar um aumento nessa espécie. Certinho? A toxina desse animal, pessoal, possui várias substâncias. Então, assim, quando pica, dói, como a gente viu aí no caso do seu Antônio, possui várias substâncias tóxicas com atividade biológica responsiva por aqueles sinais e sintomas que a gente viu. Taquicardia, taquipneia, dor, sudorese, certo? E essas atividades biológicas, elas são inflamatórias também, certo? E promove ali um processo dolorido, com liberação de resposta inflamatória aguda, que a gente vê lá na patologia que os sinais cardinais dessa resposta inflamatória aguda é o que? Dor, vermelhidão, inchaço, certo? Entre essas propriedades da resposta inflamatória, também essa toxina tem neurotoxinas, como eu adiantei para vocês, que são substâncias aí que apresentam atividade neuromotoras, certo? Essas neurotoxinas influenciam nas atividades neuromotoras e justamente manifestam naquela forma tacardia, tacipneia, né, dores. Por exemplo, essas neurotoxinas, elas atuam principalmente nos canais de sódio, né? Então, assim, quando a gente vai ver essa questão da, perdão, essa questão da neurotoxina escorpiônica, né, você vai ver que elas atuam ali principalmente nos canais de sódio, tá? Pertencente ali na membrana celular. Essas neurotoxinas sobre os canais de sódio, porque na membrana dos neurônios, né, você lembra lá que tem canais de sódio e tem canal de potássio para transmitir o impulso nervoso, né, lembra que o impulso nervoso, ele é transmitido por um deslocamento de sódio e potássio? Então, na membrana celular dos axônios neuronais, tem sim canais de sódio e potássio. E aí, essa ação da neurotoxina sobre esses canais de sódio promove grande liberação dos neurotransmissores como catecolaminas, né, que, por exemplo, de catecolamina aí é adrenalina, noradrenalina, por exemplo, né, então, essas catecolaminas e acetilcolina resultam aí nessa euforia que a gente observou no caso do senhor Antônio, né, então, catecolaminas, elas atuam estimulando o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, provocando, né, algumas reações como arritmias cardíacas, taquicardia, a gente não viu o senhor Antônio, ele ficou com taquicardia, ele ficou com respiração ofegante, né, por quê? Porque essa neurotoxina, né, advinda da picada do escorpião, ela faz com que haja liberação, né, desses canais de sódio e por causa disso a grande liberação de neurotransmissores e aí literalmente esses neurotransmissores são as catecolaminas e a acetilcolina. E o que que as catecolaminas, né, que são adrenalina e noradrenalina faz? Ela excita, né, tanto é que o paciente quando ele tá com parada cardiorrespiratória pra ressuscitar ele, primeiro faz a massagem cardíaca, dá aquele choque pra zerar o impulso nervoso e se o paciente não responder faz, né, uma uma ampola ali de adrenalina, certo? e depois uma ampola de noradrenalina que são catecolaminas estimuladoras, né, e aí dá-se novamente um choque na pessoa e normalmente a pessoa dá aquela tacardia e volta, né, então assim, é um ato de ressuscitamento que a gente faz no hospital. Agora, dentro dessas neurotoxinas do escorpião, né, quando isso passa pra circulação e começa a ser distribuído no organismo, o que que é, qual o efeito que é provocado no organismo, pessoal? Essas neurotoxinas liberando catecolamina, adrenalina e noradrenalina, elas vão sobre o sistema digestório, pode causar cólica, dor abdominal, vômito, diarreia na pessoa, por quê? Aumenta os movimentos peristálticos, se aumenta os movimentos peristálticos, é o mesmo sintoma o sintoma da cólica e diarreia que a pessoa tem, devido ao aumento dos movimentos peristálticos, aí fica aquela cólica, aquela dor abdominal, né, que pode provocar ainda vômitos e diarreia por causa disso. E também essas neurotoxinas, essas neurotoxinas, né, provoca um efeito cardiotóxico, né, agindo diretamente sobre o coração, né, e dessa forma, alterando os batimentos cardíacos, provocando arritmia e taquicardia, por isso que você viu ali o senhor Antônio com taquicardia, respiração ofegante. Se tem taquicardia, vai ter o quê, pessoal? Aumento da pressão arterial, né, e dessa forma aí pode provocar uma edemanciação no pulmão, né, levando aí um derrame pleural, né, uma parada respiratória e aí, obviamente, a pessoa vem a óbito. Então, essa ação, né, da neurotoxina no sistema simpático e parasimpático promove essas alterações e no sistema respiratório aumenta a frequência respiratória. Você viu que o senhor Antônio ficou com taquicardia, né, e a taquipineia, que é o aumento da respiração e o aumento do batimento cardíaco. Então, por causa da ação dessa neurotoxina. Logo em seguida veio o quê? A questão, né, da da sudorese, por quê? Vai aumentar a pressão arterial, essa circulação dessa taquicardia vai provocar ali um efeito negativo em pulmão e glândulas sudoríparas, provocando aí aumento da frequência respiratória, né, e dessa forma a respiração fica mais ofegante, certo? E aí, à medida que o pulmão vai sendo comprometido, essa respiração pode até culminar numa parada respiratória, que é a apneia, né, e aí podendo complicar o aumento das secreções nos broncos, provocando embolias pulmonares importantes, certo? Espasmos musculares, dores no abdômen, agitação, confusão mental, né, cefaleia, que é a dor de cabeça, convulsão, convulsão, e essa dor que ele sentiu que ele não conseguia nem andar, né, que é provocado ali pelo ato da picada do escorpião, que é uma dor imediata, intensa, né, é obviamente pela questão da própria inoculação, olha só o tamanho do ferrão desse bicho, então, só por aí você já, né, sabe que isso daí é uma picada doída, certo? E aí, em casos mais leves, pode provocar sintomas como vômito, ansiedade, agitação, né, e o tratamento dessa situação, ele tem o objetivo de amenizar esses sintomas. Então, como que você trata uma pessoa, né, com essa dor analgésica, né, local, e aí, pra que a pessoa fica ali em observação no mínimo seis horas, pra prevenir esses sintomas mais graves, que é uma parada respiratória, ou uma possível parada cardiorrespiratória, né, porque, assim, depende do tanto de peçonha que foi inoculada. Às vezes, leva uma ferroada, mas, como o escorpião, ele vive ferroando alguma coisa, pode ser que, por exemplo, ele acabou de se alimentar, né, acabou de utilizar a sua peçonha pra paralisar, aí, por exemplo, um animal, né, de pequeno porte, tipo uma lagartixa, um sapo, o que seja, né, mas a situação maior é que nessa, né, se tiver muita peçonha, vai ter, obviamente, esses sinais um pouco mais rápidos. Se tiver pouca peçonha, esse sinal vai acontecer de uma forma mais branda, mas, independente de muito ou pouco, essa pessoa tem que ficar com observação, porque, se ela for evoluir pra sinais mais graves, né, tá ali numa unidade de terapia intensiva e observação para que isso não venha evoluir pro óbito da pessoa, né, caso contrário, analgésico, né, e antitérmico ali, caso venha ter mais um paciente com febre também, certo? E nos casos da gravidade, né, que quando a gente observa que a pessoa foi picada ali pelo escorpião, é, começa com esse quadro aí, né, do seu Antônio, começou a ter sudorese, aumenta a pressão arterial, taquicardia, taquipineia, né, que deve ser considerado aí como sinais, sintomas graves, certo? E aí deve ser tratado de que forma? Você administra de forma intravenosa, tá, pessoal? Duas a três ampolas de soro específico. Que soro é esse? É o soro antiscorpiônico, ou anti-aracnídeo. Assim como tem o soro antiofídico, que é aquele soro utilizado para peçonha de cobra, também nós temos nos hospitais ou nos postos de saúde o soro antiscorpiônico, ou soro anti-aracnídeo. Então, assim, se você souber a espécie do escorpião, né, se é amarelo, se é marrom, né, obviamente que isso ajuda. Mas, como ninguém, às vezes, lembra muito, ou sabe escrever muito, então, esse soro, normalmente, ele vem com um pul, né, com um antídoto para vários tipos de animais peçonhentos da espécie dos escorpiões, certo? Assim como, também, o soro anti-aracnídeo, né, ele serve para peçonha de aranhas, certo? E o soro antiofídico serve para peçonhas de cobras, tá? Cobras peçonhentas, certinho? E aí, pessoal, como que fabrica esse soro? Normalmente, inocula-se a peçonha, é lá no Instituto Butantan, aqui no Brasil, né, é lá no Instituto Butantan, eles pegam a peçonha desses animais e inoculam num animal maior, de grande porte, tipo, uma vaca ou um cavalo, né, aquela massa muscular gigante, né, até que o veneno se espalhe, eles colocam numa concentração menor, até que o veneno se espalhe, né, e comece a provocar alguma reação no animal, o animal já produziu anticorpos contra aquele veneno. E aí, é onde esses anticorpos são filtrados, né, e aí se faz o soro, a sorologia, né, que é o soro antiofídico, são anticorpos prontos contra o veneno, ou seja, o antídoto contra a ação do veneno, que tem ação neuropsicoativa, como você viu aí, atua nos canais de sódio, estimulando o sistema nervoso a liberação de catecolaminas, adrenalina e noradrenalina, aumentando aí respiração, frequência cardíaca, sudorese, né, entre outras situações como dor abdominal devido ao aumento dos movimentos peristálgicos, então, tudo isso aí você viu, né, e nessa situação, né, o que pode ocorrer é que quando a pessoa está evoluindo para esses sinais graves, né, então, estou ali na observação de seis horas, ah, só está doendo, a pessoa não está com taquicardia, a pessoa não está com respiração acelerada, né, então, vai observando, vai colocando um soro ali para, para ir acelerando a eliminação via urinária, tá, nesse paciente tratando a dor, se começar a taquicardia, né, e taquipineia com sudorese, opa, a neurotoxina está internalizando, estava avançando, já entra no próprio soro que está fazendo ali para o paciente urinar mais rápido, né, já entra com o anticorpo, anti-escorpionico, tá, se for aranha, picada de aranha, anticorpo, anti-aracnídeo, se for cobra, anticorpo, anti-ofídico, tá, e aí nessas intoxicações mais, é, moderadas, vamos falar assim, de duas a três ampulas, se for uma intoxicação mais grave, né, esses sintomas que nós mencionamos, eles são mais intensos, você viu que a picada do seu Antônio ali, né, nem deu tempo de cair direito, ele já estava com o tachicardial, óbvio, isso aqui é uma ilustração, mas existem casos assim, então, nesses casos mais graves ainda, já chega no hospital com essas arritmias, tremores, espasmos, né, então, obviamente, pergunta, o que foi picado por escorpião, sabe qual que é? então, administra um pool de soro anti-escorpionico já diretamente, o tratamento já é feito, né, é por via intravenosa, de 4 a 6 ampolas, nesses casos que dá tempo de observação, né, faz de 2 a 3, é a metade, nos casos mais graves de 4 a 6 ampolas, certinho, e aí, obviamente, que a pessoa vai, né, evoluindo aí para uma cura, certo? Então, esse tratamento, ele tem que ser monitorado, né, e observado a evolução, né, após a a questão, né, foi feita ali um soro anti-escorpionico, essa pessoa começou a melhorar os sinais, os sintomas, começou a voltar, né, os otimentos cardíacos normais, a respiração normal, né, então, aí sim, é um bom prognóstico, certo? Caso contrário, tem que ser feita novas intervenções para que a pessoa não venha a óbito, certo? E aí, no Brasil, né, como você viu, há um aumento desse tipo de animal, né, peçonhento, que são os escorpiões, que gostam de locais entulhados, e etc, e etc. Pessoal, e todo esse conhecimento aí se aplica também para cobras, né, a gente não vê um aumento da incidência de cobras nem em ambientes urbanos, certo? É óbvio que com o aumento das cidades, né, principalmente nesses bairros mais afastados, condomínios mais afastados, que vai literalmente invadir o espaço do animal, certo? É óbvio que a probabilidade de encontrar cobra nesses locais é incrível, tá? Mas, a gente sabe que não é tão evidente quando você está lá no meio do mato, né, óbvio que lá você vai encontrar isso aí com mais frequência, cobras e serpentes. No Brasil tem muito, né, são mais de 400, ou aproximadamente 400 espécies de serpentes peçonhentas no mundo, tá? E no Brasil, dessas 400, 62 são brasileiras, olha só. Então, 400 espécies de peçonha, cobra peçonhenta no mundo aí, e basicamente no Brasil aí, vamos falar assim, praticamente 25% dessas cobras, né, estão aqui no Brasil, essas cobras peçonhentas. E aí, a gente tem alguns exemplos já consagrados, né, e conhecidos aí na literatura, né, e a gente tanto ouvir falar, que são as jararacas, né, as cascavel, que é a mais famosa de todas, então, jararaca, cascavel, coral, né, então, são exemplos aí que a gente já consagrou. Então, aqui em Goiás tem muita cascavel, muita jararaca, tá, muita coral, certo? E aí, é óbvio, tem outros gêneros, né, surucucu, não é coisa que você via lá, será que isso existe? Lá naquele seriado Sai de Baixo, falava muito dessa surucucu, né, então, assim, é, são exemplos, sim, de cobras, né, peçonhentas existentes a nível nacional, tá bom? E, desses acidentes, pessoal, é, 70, mais de 70% desses acidentes, né, são causados por jararaca, tá bom? Então, a gente fala assim, a cascavel é a mais famosa, ok, mas, principalmente, né, esse gênero, jararaca, né, causa a maioria dos acidentes ofídicos no Brasil, tá bom? E, por incrível que pareça, né, o gênero da cascavel, ele é responsável apenas por menos de 8%, acredita? A cascavel é muito famosa, né, mas, quem mais causa acidente no Brasil, Brasil, né, é a jararaca, certo? Então, a jararaca é a que mais causa acidente no Brasil. Por que que essas estatísticas são importantes? A maioria dos casos que vão parar no pronto-socorro é por quem? Jararaca. Depois, cascavel, tá bom? Só porque, é, por exemplo, se você, né, aluno que tá aqui me assistindo, eu falar assim, você consegue identificar uma cascavel? Você consegue identificar uma jararaca? O bicho te picou, rapaz, você quer a distância daquele negócio. Você não vai lembrar se é uma jararaca, se é uma cascavel, se é uma coral, ainda tem o fato de ser coral verdadeira, coral falsa, rapaz, você não vai lembrar disso não. Ah, é uma cobra que é toda colorida de vermelho e preto e branco, o que que é isso? Coral. É verdadeira ou falsa? Porque a falsa ela não tem peçonha, ela morde, dói, mas não tem peçonha. Rapaz, você não vai pagar pra ver. Ah, não sei, ela provavelmente é uma coral, mas não sei se é verdadeira, se é falsa. Ah, não sei, a cobra que te picou fazia tchhh, porque é o chocalho da cascavel, né? Rapaz, eu nem escutei isso não, quando eu vi, já tava picado. Então assim, o que a gente mais vê, né, é nisso, é nesse nível aí. E, é a hora que o cara, né, ele se apega mais com Deus, né? Então assim, às vezes eu tava lá no pronto-socorro, aí chamava o laboratório pra ir colher alguns exames, e entre eles o exame de coagulação, né? Porque você vai ver que esse tipo, algumas peções provocam, né, um efeito sobre a coagulação do sangue. E aí, obviamente, o cara começou, falou assim, doutor, pelo amor de Deus, foi picado, né, não deixa eu morrer, não, que não sei o que que tem. Eu falei assim, não, meu amigo, eu só vim colher seu sangue pra ver como que estão seus exames, com certeza você já está sendo tratado, já está sendo assistido, só o fato de você estar aqui já é um bom prognóstico. Né, porque às vezes não dá tempo nem da pessoa chegar, né, no hospital. Essa jararaca, velho, ela é muito venenosa, e é a que mais causa acidente ofício no Brasil. Né, então assim, dependendo da quantidade de peções, não dá tempo da pessoa chegar no hospital, não. Né, então assim, um escorpião, né, com uma peção do tamanzinho que você está vendo aí, um ferrãozinho, né, já é, já causa todo esse desastre que a gente acabou de acompanhar aqui, já pode ter que dar, nos casos mais graves, de quatro a seis ampolas, isso é muita coisa, né, pra neutralizar a neurotoxina do escorpião, que atua ali, novamente, recapitulando, pra não esquecer, nos canais de sódio, né, aumentando o impulso nervoso, liberação de neurotransmissores como catecolaminas, né, e provocando toda a euforia que leva ao óbito, se não for convertida a tempo. mas no caso das cascavéis, né, que causam aí um pouco, né, impacto, abaixo de 8%, né, também precisa ali de um soro antiofídico, tá bom? Então, pessoal, é, nessa situação, né, se foi picado por cobra, tem um soro antiofídico que vale pra todas, né, e nessa situação aí, é óbvio que o médico vai preferir, porque a menos que o cara mate a cobra, né, e leve para identificar isso lá no hospital, né, o médico vai, às vezes ele nem sabe identificar isso também, ele vai colocar, né, o soro geral, que é o que mais tem lá em pronto-socorro, certo? Sempre vai ter um a mais de jararaca, mas tem que ter o total lá para todas as cobras, porque não é só jararaca, coral e cascavel, né, pessoal? Existem outras, outros gêneros de cobras venenosas no Brasil, até porque o Brasil é um país que habita mais serpente, peçoenta no mundo, tá bom? Pelo menos nisso nós somos campeões, né? A serpente, é, ela possui ali um hábito noturno, porque ela come roedores, né, sapo, ela come pequenos roedores, certo? E ela prefere ali os ambientes mais úmidos, porque é um réptil, tá bom? Com sombra, certo? E pelo fato de ser réptil, isso é importante, apesar de ter aquela camada grosseira de réptil, né, mas ela prefere esses locais úmidos, sombreados, né, e aí, no ambiente de fazenda, ela procura ali celeiro, né, aonde tem ali, é, vacas, celeirozinho, um palheiro, né, tem locais ali que também tem isso, né, e aí, esse, esse celeiro aí, tem milho, tem um monte de coisa ali, pra manutenção, né, do gado da fazenda, né, normalmente eles fazem a colheita, né, ó eu aí, já entendendo de fazenda, hein, pessoal, né, eles fazem a colheita, né, do milho, deixa aquele milho secar ali num palheiro, pra fazer o que? Pra fazer, é, junto, né, uma ração ali pra colocar pro gado, né, fazer uma mistura, alguma coisa desse tipo ali pra colocar o gado pra engordar, certo? e aí, devido a esse alimento, vai atrair o que? Roedores, e quem gosta de roedores? As cobras, tá bom? Então, elas ficam ali, nesse ambiente peridomiciliar, é muito comum no ocidente, o fígico, nessa situação, certo? Nessas máquinas de arroz na cidade, né, eu não sei se na sua cidade tem isso, mas aqui em Anápolis ainda existem aquelas famosas máquinas de arroz que processam, tinha muito aqui, Anápolis tinha muito, cara, que era uma coisa de louco, né, hoje, muitas dessas máquinas faliram, nossa, mas quando eu era pequeno tinha demais, você anda ali em alguns bairros da cidade, você encontra aqueles galpões abandonados, aquilo ali tudo era máquina de arroz, atrás da faculdade de Anhanguera ali, aquilo ali, onde tem aquele rio vermelho, rapaz, aquilo ali era chamado de rua das máquinas, depois você dá uma andadinha ali, porque aquilo ali era máquina de arroz, máquina de café, tinha tudo, Anápolis sempre foi uma cidade empreendedora, né, se o negócio era agropecuário, tinha tudo aqui, máquina de arroz, máquina de fazer, processar café, tanto é que o dono do café rancheiro, ele saiu de Anápolis, né, alguns arroz, né, que temos aí pelo Brasil também, os caras saíram de Anápolis, certo? E aí, continuaram sua vida a nível nacional, hoje aqui em Anápolis a gente tem o mais famoso aí a nível nacional, que é o arroz brejeiro, ele nem é de Anápolis, né, mas se implantou aqui devido a essa época e foi o único que continuou, por incrível que pareça. E aí, nessas máquinas, né, tem muito local aí, você observa que tem muito entulho, né, então, cara, o que tinha ali de roedor, cobra, você tá doido, né, então dava mesmo. Então, assim, as cobras apresentam, assim como os escorpiões, eles têm, né, uma necessidade de entulho, a cobra, ela já vai mais pelo lado da presa, como ela vai ao lado de roedor, e roedor vai muito nessas máquinas de arroz, né, então, tem uns que até pra evitar roedores nos alimentos ali, né, processado da palha de arroz, eles colocavam a cobra lá propositalmente pra isso. Obviamente, não uma cobra peçonhenta, né, uma cobra sem peçonhia que também existe por aí, certo? E aí, devido a essa situação, elas apresentam um comportamento agressivo, porque é um ser predador, tá bom? E aí, quando se sente ameaçada, elas costumam picar o humano. O humano passou por ali, inocente, pura e besta, levou uma picada. Porque ninguém vai adivinhar que ali tem uma cobra, né? Rapaz do céu, já andei muito em chacra, fazendo essas coisas, eu não me preocupava com isso, você também for preocupar, você nem anda, né? Mas é o local que eles ficam, né? E normalmente pica onde? É pés, tornozelos, mão, antebraço. Então é por isso que o cara que tá ali na fazenda, o que ele faz? Ele coloca aquela botnona mesmo de couro, né? Negócio bem forte mesmo, uma calça jeans, vai trabalhar, faz um negócio bem feito, porque, cara, não dá pra você ficar na roça de bermuda e chinelo. Não dá. não dá mesmo, certo? Então você tem que ter ali, por exemplo, aquele pessoal que faz corte de cana de açúcar, né? Você percebe claramente, né? Que aquele pessoal ali tem o equipamento de proteção, não só pra não levar uma foição usada ali na hora do corte, né? Tá protegendo ali pernas e braços, mas também por questão de picada de cobra mesmo. Faz parte do equipamento de proteção, individual desse tipo, né? De, desse tipo de situação trabalhista. Então, pessoal, o que, a gente já falou um pouquinho, né? Das cobras, já falamos um pouquinho dos hábitos das cobras, o que elas comem, né? Então, o que que essas espécies têm em comum? Peçonha, né? Jararaca, cascavel, coral, peçonha. E nessa peçonha, obviamente, assim como nos escorpiões, tem toxina, né? E essas toxinas, né? Elas fazem o que? Elas têm uma atividade proteolítica. O que que é isso? Digere proteína, tá bom? e decompõe o colágeno. Então, a pele, ela tem essa firmeza por causa das fibras colágenas, tanto é que quando você vai envelhecendo, você vai perdendo colágeno, vai virando só o maracujá de gaveta. Então, né? Nesse caso, a enzima, a toxina da cobra, ela digere proteína e decompõe colágeno. Então, você vai apodrecer o local da picada, literalmente. Certo? E aí, nessa situação, colágeno também, ele reveste os vasos sanguíneos. E no plasma também tem muita proteína. Certo? E aí, com isso, essa peçonha é distribuída sistemicamente, promovendo processos o que? Hemorrágicos. A pessoa morre por quadros hemorrágicos, né? E, dessa forma, quando tem a hemorragia, esgota ali o sangue da pessoa. Então, fica um, é como se fosse um choque hemorrágico mesmo. A gente estuda isso, choque hemorrágico do dengue, mas a toxina da cobra também leva a um choque hemorrágico. Rapaz, teve um dia com um aluno, né? Ah, professor, não sei o que, que não causa hemorragia, causa coagulação. rapaz, né, é cientificamente comprovado que o veneno da cobra, né, ele atua como uma enzima proteolítica, degradando os fatores da coagulação. Então, não vai causar coagulação. Pode causar coagulação por outros motivos, mas não pelo veneno da cobra. Certinho? E aí, nessa situação aqui, a pessoa entra num choque hemorrágico, então a toxina da cobra, né, ela promove pela sua ação proteolítica e pela sua ação de degradação de colágeno, né, o consumo não só de proteínas e os fatores da coagulação são proteínas, tá bom? E aí compromete dessa forma um quadro de cicatrização, então vai degradando proteína, vai necrosando local, ocorre uma resposta inflamatória, promove necrose local onde foi feita a picada e como a toxina sistemicamente atuando, a pessoa também perde o fator da coagulação, promovendo dessa forma o quê? Um acidente vascular cerebral, né, perca da visão, então assim, é grave e da mesma forma, né, onde foi picada ali tem que ser feito um torniquete, né, pra evitar a circulação do veneno e levar o mais rápido possível o pronto-socorro pra tomar o quê? O surantiofídico, tá bom? Então nessa, na onde foi feita a picada ali, né, vai provocar uma reação inflamatória com os aspectos cardinais da inflamação. Que aspectos são esses? Inchaço, vermelhidão, dor, né, esquenta o local e aí a ação das enzimas proteolíticas começa a necrosar aquele local, aí ficando preto, né, necrosar, tecida podreza literalmente, certo? E na corrente sanguínea provoca a ação, né, da interferência na coagulação sanguínea devido à degradação dos fatores da coagulação, inclusive um dos fatores da ativação da coagulação é o próprio colágeno. Como o sistema proteolítico do veneno também degrada a colágeno, aí fica difícil coagular, né, pessoal? Certinho? Então, após essa picada, a toxina causa a destruição dos vasos sanguíneos, necrosa localmente, inflama localmente e aí começa um processo de dor intensa, inchaço, tá? E aí, nessa situação a longo prazo com a irrigação, dos tecidos é a transmissão do veneno pelo sangue vai fazendo com que a ação da toxina atue também no sistema sanguíneo provocando paralelamente aí a perca da eficácia da coagulação, certinho? Podendo levar aí a acidentes vasculares, podendo levar dessa forma a processos mais graves, né? No acidente vascular cerebral ele é extremamente grave, certo? Então, é nessa circunstância que tem que ser feito o quê? Rapidamente, né? O transporte do local e fazer realmente um torniquete ali pra evitar né? Essa circulação excessiva, pra pessoa ficar o mais repouso possível, né? Pra literalmente evitar a circulação até que se chegue num hospital e se faça obviamente uma soroterapia com soro antiofídico, né? Pra evitar essa situação aí no paciente, certinho, pessoal? Então, fica aí mais um conhecimento pra você. Como que é feito esse tratamento então, o pessoal, né? A gente vai fazer no caso aí das serpentes o soro antiofídico a gente viu que no caso do escorpiãozinho aqui a gente fez o soro aracidônico ou escorpiônico, né? E aí, nessa situação a dose para um soro antiofídico é duas a quatro ampoulas, certo? E em casos mais graves até doze ampoulas, certo? Então, essa gravidade vai depender de qual estado a pessoa chegou ali no hospital. Mas se for uma picada aí depende da peçonha, né? Às vezes a cobra, como eu falei, assim como no escorpião, tinha acabado de utilizar a peçonha num ataque para se alimentar e aí sobrou pouca peçonha para o ser humano. Mas se tiver muita peçonha ali são os casos mais graves. Então, quanto mais peçonha é mais grave. E aí, a observação clínica vai avaliando se precisa. Inicialmente, vai fazer de duas a quatro ampoulas, que é o caso mais leve. E aí, nos casos mais moderados, aumenta essa dosagem para quatro a oito ampolas e até doze ampolas. por que eu não posso fazer doze ampolas de uma vez, então, professor? Para que você vai sobrecarregar um sistema que já está sobrecarregado? Você tem que lembrar que ali naquele sistema tem uma toxina proteolítica e tem uma toxina ali que está comprometendo a circulação, a coagulação. Então, simplesmente já está sobrecarregado. Já é nefrotóxico. Imagina, pessoal, essa anticoagulação a nível de néfrons. O néfron funciona sobre alta pressão. Imagina, a pessoa começa a urinar sangue, então, não pode sobrecarregar mais esse rinque. Então, tem que ser um tratamento gradativo, apesar de ser o soro, o antídoto, tem que ser um tratamento gradativo. Então, é por isso que começa de duas a quatro ampolas, espera atuar um pouquinho, depois coloca mais um pouquinho de ampola, se precisar, podendo chegar até doze ampolas, dependendo da necessidade. E esse conhecimento liberta, né, por exemplo, vocês vão ficar ricos, vai comprar sua casinha lá na fazenda, né, se Deus quiser, e aí você vai ter que ter lá, separado, dá umas ampolas de soro antiofítico polivalente, ampola de soro aracidônico polivalente, porque semeias faz isso, é intravenoso, você não sabe fazer uma punção sanguínea? Então, você faz ali uma punção e injeta o soro, então, tem que ter primeiro socorro nesse caso, você vai para o meio do mato, vai fazer uma pescaria, cara, você tem que levar soro antiofítico, você está lá no meio da selva, no mato, lá, até chegar no próximo hospital, o cara já morreu, então, assim, férias lá no Araguaia, mas bem que o Araguaia já está bem urbanizado, as próximas cidades ali são bem acessíveis, mas, rapaz, às vezes você vai para um local muito isolado, tem que levar no kit de primeiro socorro, soro antiofítico, soro escorpiônico, soro aracidônico, você não sabe o que vai ser ali a próxima vítima, então, a gente compra essas coisas para não usar, mas se precisar, tem, certo? Aí, se a pessoa morre por causa disso, faltou, aí, cara, isso aí não tem preço que pagam a vida, né, então, a gente tem que pensar dessa forma, certinho? Professor, fala. E onde seria que venderia esses soros? Boa pergunta, onde venderia esses soros aí? Rapaz, na farmácia você não vai encontrar, provavelmente, né, mas, é, você encontra lojas especializadas nesse tipo de artigo, né, um exemplo disso, você pode ir no Google e digitar, né, pode ser que você encontre isso até no mercado livre, certo? Então, assim, hoje em dia está bem acessível esse tipo de situação, ok? Então, assim, você pode ir no Google digitar, né, soro antiofídico, onde comprar, mas vai aparecer lá um punhão de opção para você comprar. Hoje em dia a internet, ainda mais pós-pandemia, rapaz, se brincar eles entregam na sua casa, sério mesmo, o negócio está bem evoluído hoje, certinho? Antigamente você tinha que ter um PJ, né, de uma farmácia, ou um amigo farmacêutico para pedir isso para você e você ir e comprar, faz um encomendo aí para mim e tal. E o cara tinha que ser muito amigo mesmo, não? Professor, e ele é... Como é que a gente sabe que ele funciona, se via correios? Aí você tem que comprar em... Mercado livre? Eu não duvido não, Mercado livre tem tudo. Né? Porque Mercado livre você acha até coisa que você fala assim, é proibido no Brasil, você acha lá. Agora tem o novo, o tal de... Shopping? Shopping! Hoje em dia eu passei uma vergonha com o Shopping, eu tô lá na igreja, né, Santa Ceia, aí de repente o trem, Shopping! no meu celular, eu falei, o que que é isso, meu Deus do céu? E olha que eu nunca usei, eu baixei para dar uma olhadinha, eu nunca usei. Aí eu tenho gritando Shopping, eu falei, vou desinstalar esse satanás do meu celular aqui, que grilo que eu fiquei, pelo amor de Deus. Fala, Marcela. Meu Deus! Acabem que eu vou esquisar aqui, ó, no Mercado livre tem um monte. Aí, ó, eu tô falando, gente, eu nunca pesquisei, mas na hora que o... Acho que foi o Zilderson que fez a pergunta, aí eu falei assim, cara, pode ir no Mercado livre, que tem cara toda. Antes eu fico 50 miligramas, lê uma picada de cobre em animais, ó. Tá vendo? Em pessoas. Tem tudo aqui. Hoje em dia, tá muito moderno, se brincar, entrega na sua casa, vai pelo frete. E tá quanto, Marcela? Cento e cinquenta... Tem de cento e cinquenta e nove, que é dois, e tem de setenta e oito reais, que é um só. Eu vou vender mais barato pra você. Na Shopee tá sessenta e poucos reais. Olha aí, ó. A Shopee tá ganhando, né, em promoção. Quem sabe faz ao vivo, é massa demais. Isso aí. Vamos vender, vamos vender. Sessenta e cinco. É desse jeito aí que funciona, né? Só que vocês me deram uma boa ideia, né, eu vou gravar um vídeo desse aqui, colocar no YouTube, pra suas férias, tal, não sei o quê, soro, eu fiz... Ai, ai. É sonho, Zé. Vou comprar pra quando eu for... for acampar. Não precisa, né? Por exemplo, cento e cinquenta reais, duas ampolas, o que que são cento e cinquenta reais, cara? Você vai lá, você compra pra não usar, né? Mas, se precisou, duas ampolas é o prazo de você chegar no hospital, né? Já chega lá, não vai ter nem tantos sintomas, assim, e aí rapidinho já vai ter curado. Então, pessoal, é... viu? É importante esse conhecimento, né? É... pra que a gente possa neutralizar as ações aí adversas que pode acontecer, né? Com animais peçonhentos. Além disso, ainda existe a aranha, tá? A gente falou do escorpião, tem maiores detalhes aqui nos nossos slides, falando dos hábitos, né? Também, eu aproveitei isso aqui mesmo pra falar das cobras. agora da aranha. Vamos falar um pouquinho dos hábitos da aranha, né? Os sinais de tratamento da picada da aranha aí. É porque lá no... na nossa... na nossa sessão, trata de picada de escorpião. Mas, na... na literatura lá, tá falando, né? sobre as cobras, tá falando também sobre as aranhas, que praticamente é a mesma coisa. Você vai tratar no final com ampolas de soro aracidônico, nesse caso. Agora, a aranha, tem muito, né? Inclusive, aquela aranha caranguejeira, aquela, né? É preta lá. Pessoal, ela é inofensiva. Ela realmente, ela quer correr de você. Então, se você atacar ela, ela te ataca. Mas, você vê um negócio daquilo ali, você pode, literalmente, com um pauzinho, você ir tocando ela assim, ela some, desaparece, tá bom? Mas, não tenta pisar em cima, porque ela solta realmente uma fuligia, e aquela fuligia ali pode cegar, tá? Então, assim, se for fazer, você, sei lá, ah, eu quero matar aquele negócio. Se for pra matar, você dá uma pisada bem certeira, porque senão, ela levanta as patinhas, solta uma fuligia, que é trem prega, não sei, se pegar no olho, já era, né? O fato é que ela só quer correr. Então, assim, normalmente, a aranha, ela tem medo, ela só vai te atacar se você realmente chegar próximo, certo? Agora, qual que é o problema da aranha? Você tá dormindo, aqui, o trem vem, né? Aí, você dá uma coçada, ela te ataca, porque ela não sabe se você tá coçando, porque é um ato involuntário do sono, né? Então, ela vai te atacar nesse momento. Então, nesse caso, como evitar? Detetizar, né? Então, detetizar ali o local aonde você vai comprar a sua fazenda, é ou não é? Um dia você chega lá. Então, no caso de aranha, no Brasil, tem muitas espécies, senão eu não vou falar aqui de todas, mas vamos falar o principal, hábitos, né? E vamos falar realmente o que a toxina dela faz, que é o princípio que a gente tem que conhecer aqui. Então, pessoal, as aranhas, de conhecimento de todo mundo, ela tem hábito noturno, certo? Durante o dia, ela faz o que? Ela busca por locais escuros e escondidos. Então, se na sua casa tem grama, ela vai ficar lá na bordinha do muro, certeza. Certo? E aí, à noite, ela sai, normalmente, é de onde a gente encontra aquele negócio. Então, quando eu morava num local que tinha grama, eu sempre mantinha a grama parada, jogava ali um inseticida para não acumular, porque se deixar, vira festa, né? E aí, elas gostam também, além de grama, em plantas, tá? Buracos, sapatos, aí entra ali, meu amigo, você coloca o pé, já era, tá? E dentro de móveis. Certo? Então, mas, obviamente, que vai adentrar no ambiente peridomiciliar, se tiver alguma natureza em volta. Certo? Porque tem gente que mora em locais cercados de natureza, né? É bom, por um lado, mas, por outro, tem que ter um cuidado redobrado com esse tipo de inseto. Certo? A toxina da picada da aranha, pessoal, a gente viu que a do escorpião, ela afeta os canais de sódio, e afetando esses canais de sódio, né? Acaba estimulando a liberação de neurotransmissores, que provocam taquicardia, entre os sinais que evoluem ali clinicamente, pra óbito, se não for tratado. Já a toxina da aranha, além dos canais de sódio, também tem atividade sobre o canal de potássio, e é mais grave. Porque o canal de sódio, ele só tá correlacionado ali a um neurotransmissor. Agora, quando entra canal de potássio junto, tá correlacionado o quê? A coagulação, tá correlacionado à musculatura. Então, nesse caso, da mesma forma que os escorpiões, quando atingem os canais de sódio, promovem a liberação de catecolamina. E aí, o que que isso provoca? O que a gente já estudou. Taquicardia, arritmia, né? E aumento da respiração. Certinho? E aí, o soro anti-aracidônico, ele neutraliza tudo isso daí, sem problema nenhum. Agora, como afeta os canais de potássio, pode vir acompanhado aí de problemas musculares também. E até podendo aumentar o alto nível, grau, né? De parada cardiorrespiratória, porque o coração é um músculo. Ele precisa de cálcio para contrair as fibras de actina e miosina. E precisa de bombear esse cálcio de volta para o complexo de Golgi, porque o cálcio não pode ficar dentro do sarcoplasma muscular. Senão, promove o quê? Ativação de enzimas proteolíticas. Então, quando essa atividade da toxina da aranha atinge os canais de sódio, apenas arritmia e tarquicardia, o que já é cardiotóxico, por causa da arritmia. E se eu atinjo o canal de cálcio, eu vou estar aumentando a cardiotoxidade desse veneno. Então, entre o escorpião e a picada da aranha, a picada da aranha é muito mais tóxica do que o escorpião. Certo? Então, assim, ela promove efeitos mais deletérios do que a picada do próprio escorpião. Certinho? E aí, obviamente, como toda picada, causa dor, rubor, esquenta, enfim. E aí, da mesma forma que a gente trata, sempre começa com duas a quatro ampolas. Certo? E aí, se for aumentando os sinais, aí você pode evoluir até dez ampolas nesse tratamento. Certo? Então, assim, de um modo geral, o que a gente viu? Escorpião começa de duas a quatro ampolas, pode evoluir até oito. Né? A picada de cobra começa com duas a quatro ampolas, né? E pode evoluir até doze ampolas de soro antiofídico. E no caso das aranhas, começa com duas a quatro ampolas e pode evoluir, né? Até dez ampolas. Certo? De soro aracidônico. Certinho? Então, quando você for comprar aí, né? O seu soro antiofídico, aproveita e coloca na maleta aí, soro aracidônico e soro, né? Escorpiônico. Mas o escorpiônico, pessoal, só se você for pra um lugar muito, muito entulhado, né? Só se na sua fazenda realmente tiver muito entulho. Caso contrário, faz, não precisa não. Só um de aranha e um de cobra já ajuda bastante. Tá bom? E aí, né? É óbvio, né? Com a picada de cobra, ela provoca efeitos mais rápidos e mais deletérios por causa do tamanho. Nem se compara o tamanho de uma cobra com um escorpião ou o tamanho de uma cobra com uma aranha. Né? Mas, porém, enquanto tudo entrando, assim, no caso da aranha, no caso do escorpião, dá tempo de você chegar no hospital, faz um torniquete, né? Deixa a pessoa em repouso. Possível colocar um, né? Essa pessoa com a perna ali em repouso, não fica movimentando. Agora, um cara de cobra não dá tempo de chegar no hospital, não. Só se for muito próximo e olha lá. É por isso que você vê muito, ah, picada de cobra, por isso que o povo tem mais medo de picada de cobra do que picada de escorpião e de aranha. Às vezes dá umas perebas lá no local que picou, né? Quando é aranha, quando é escorpião. Às vezes nem é caso de ir pro hospital. Mas, é o que eu sempre faço, você vai pagar pra ver? O mal do brasileiro é isso. Por que tem gente que ainda morre de meningite? Porque fica sofrendo dor de cabeça o dia inteiro e não vai pro hospital. rapaz, tá com dor de cabeça, tomou analgésico, não passa, vai pro hospital, isso não tá normal. Então, da mesma forma, foi picado por algum desses animais, vai pro hospital. se tiver que dar algum peripaca, alguma coisa, vai dar lá, e aí lá vai ter, obviamente, o tratamento adequado pra isso. Tá bom, pessoal? Então, contra esses animais peçonhentos, escorpião, cobra, né? Obviamente, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, certinho. então, não fica, de certa forma, procurando ver se isso vai ou se não vai evoluir, não. Já vai pro hospital logo, né? E se tiver que evoluir alguma situação, obviamente, vai evoluir lá no hospital, e aí, o tratamento ali é mais adequado. Agora, evoluindo pra um, né? Pra uma nova situação, a gente já falou aqui de animais peçonhentos, né? Quero falar um pouquinho sobre plantas ornamentais tóxicas. Então, assim, se você tem alguma dessas plantas na sua casa, né? E qualquer coincidência ou semelhança, você está abrigando tóxicos na sua casa. Tá bom? Então, são plantas bonitas? São, ornamental, bonitinha, né? Essa aqui tem umas bolinhas vermelhas, essa aqui é estranha, né? Parece ter um nariz do Pinóquio, cheio de neve, e as famosas mamonas assassinas, né? Então, todo mundo já viu uma dessas aqui, certo? Meu Deus, eu estou explicando com essas bolinhas quando eu era pequena. Eu estou falando, é nessas horas aí que o negócio dá problema. Você deixa uma plantinha dessa ali no vaso, o menino vai e come esse negócio e já era. Então, dá problema mesmo. E olha só, vermelhinho, né? Cara, se eu fosse menino, eu ia querer... Eu adorava colocar mamona, colocar no estilingue e jogar nas pessoas. Era muito legal. Eu também já fiz isso, cara, sério mesmo. pegava aquelas mamonas. Eu não pegava no estilingue não, mas eu pegava assim, a gente brincava, cada um pegava um massinho deste mamona aí e os colegas eram assim, a gente brincava de arminha, né? Dar tiro, bang bang, essas coisas tudo que hoje o pessoal parece que é tudo proibido. Mas nós pegava esses negócios aí, rapaz, chuchava na costa do peão, se eles deram bobeira e saía rindo ainda. É mamonas assassinas. Esses dois de baixo aí é muito comum, professor. A gente vê assim nos lugares, tipo, muito comum mesmo. Esse aqui, esse branquinho aqui a gente estourava na mão, abriu e estourava o tomo. Isso. Tem gente que estoura isso aqui na mão, já estourei demais. Ela também tem uma, ela forma, tipo uma bolinha, né? Antes de sair essa flor aqui, ó. Você pode pegar isso aqui igual mamona e explodir nas costas da pessoa também. Isso aqui, então, que tinha isso aqui na casa da minha avó, brincadeira. Agora, essa aqui é o copo de leite. É o copo de leite, né? Isso aqui também, rapaz, essas folhinhas, né? Isso aqui também tinha de mãe, dá conta. Eu acho que até hoje tem isso aqui lá na casa da minha avó, essa plantinha ornamental aí. Então, assim, são tóxicos, né? Então, calda 1 causando aí o seu problema. Então, é por exemplo, o nome dessa daqui, né? Essa primeirinha aqui. Nome científico, né? E o popular, comigo ninguém pode. Então, por aí você já começa a identificar. E aí o nome científico é esse, né? E realmente é uma plantinha bastante, eita, bastante popular aí. Essa outra aqui, ó. Então, acertou aí quem disse copo de leite, né? Vamos ver essa outra aqui. Mamona, todo mundo sabe. E essa outra aqui? É a famosa trombeteira, tá bom? Então, são alguns tipos aí, né, de plantas ornamentais. Opa, deixa eu segurar essas outras aqui, né? Que estão aí espalhadas e que tem realmente o seu, é óbvio que não estou falando aqui de uma peçom igual cobre, escorpião, né? Mas essas plantas ornamentais, elas são, né? Normalmente aí, o pessoal cultiva isso em vaso, né? Jardim de residência, né? E apresentam relativamente um risco pequeno, né? Quanto a sua toxicidade, mas tem, né? Toxicidade sim, tá bom? Então, pode essa toxicidade causar desde irritações pequenas, tá bom? Como coisas um pouquinho mais rebuscadas aí, ok? Então, se for ingerido, então assim, o contato causa essas pequenas irritações. Às vezes, ah, será que é alergia e tal? Vai ver porque entrou em contato com esse tipo de planta aí, tá? E aí, no caso, se for ingerida, mastigada, né? Pode provocar intensa irritação na mucosa, bucal, né? Causando, assim, até demaciação, inchaço dos lábios, língua, né? Queimação, fica pinicando, né? Que são reações, né? Comuns a esse tipo de contato com essas plantas, tá bom? Por exemplo... É bem que eu estudou da gente, é professor, não deixar mais coca na boca. E aí, essas situações aí que eu falei, de pequena irritabilidade, ao pegar na mão, e até brincar como você brincou aí, pode causar desde pequena irritabilidade, se colocar na boca, pode causar situações mais adversas, mas que realmente são controláveis, mas a toxina, como você vê, pode causar irritabilidade intensa se for mastigado. Principalmente com essa, comigo ninguém pode, e o copo de leite, certo? Eu, pra você ter uma ideia, eu tenho foto de infância, que eu tirei a foto cheirando um copo de leite. Eu acho, na casa minha avó tinha demais. Eu peguei assim, que as fotos... quase morreu e não soube. Pois é, tá vendo? Deus cuida, tá vendo aí? É, como diz aquele ditado japonês, o que não mata me fortalece. Ai, ai, mas tirando as brincadeiras, ainda bem que não teve um problema diverso maior. Agora, algumas plantas, né, podem provocar aí, além dessas irritabilidades, pessoal, cólicas, né, dores abdominais, náusea, vômito, diarreia, que são sintomas considerados aí mais graves, tá? Fala. Tinha uma vermelhinha que tinha o melzinho, que a minha avó ensinava a gente tomar esse melzinho da florzinha. Olha só, eu sei qual que é, eu já vi dela também e já me falaram desse melzinho. Já tomou esse melzinho? Já, já. Realmente é docinho, mas sabe-se lá que é... Aí, talvez, né, essa intolerância ao glúteo, eu vejo isso aí, né? Ah, não, profeta. Ai, ai. Mas, no caso da intolerância ao glúteo aí, foi por causa do carbamato mesmo, né? Com certeza, com certeza. Nossa, eu gostava muito de tomate, cenoura, né? Então, pra vocês que já passaram lá no Leac, hoje eu já nem como mais beterraba, depois daquelas pesquisas de larvas de strongiloides na beterraba, eu larguei pra lá. Mas, tirando isso, cara, é muito organofosforado mesmo, nesses alimentos. Morango, até hoje, eu não parei de comer morango com cádiz, não. Ah, já que eu tô intolerante ao glúteo, então não vai resolver nada, então agora que eu vou comer morango mesmo. Bom demais. Então, dessas plantas aí, pessoal, dessas pequenas irritabilidades, podem evoluir pra irritabilidades maiores, dependendo da espécie, né, de planta. Por exemplo, essa mamona aí, né? Essa mamona aí, ela tem a substância, por que que ela é tão tóxica, né? É uma das substâncias mais tóxicas, vamos falar assim, de origem vegetal, que é a ricina, certo? Então, ricina por quê? Olha só, a espécie dela. Deixa eu colocar aqui pra você em evidência. Olha lá, o nome científico dela é ricinos comunes, ou popularmente conhecido como mamona, tá? E a substância tóxica da mamona é a ricina, devido ao gênero que ela pertence, ricinos comunes, certinho? E o que que essa substância causa aí, pessoal? Então, ricina comunes, popularmente conhecida como mamona, tem essa proteína, essa substância chamada ricina, que é um potente tóxico, tá bom? e aí pode provocar alterações eletrolíticas graves e até levar a óbito, certo? Normalmente fica ali com distúrbios gastrointestinais, eu, graças a Deus, eu nunca colocando essa na boca, mas como eu tava falando aqui, não sei se era com os Hilderson, né? Eu já peguei esse trem, já joguei demais nas costas dos meus amigos, pegava aquele caninho de mamona, né? Porque tem um caninho do caule dela, rapaz, eu colocava aquilo ali na... Porque hoje esse menino tá muito moderno, né? Pra soltar bolinha, tem até aqueles negocinhos que você aperta o gatilho, fica soltando bolinha. Na minha época, não, pegava, era tubinho de mamona, colocava com água e sabão, ficava soprando pra ver se fazia uma bolinha, custava só uma bolinha top ali, mas soprava muito daquilo ali. Então, se tem ricina na mamona, que é mais concentrado porque é o fruto da ricina nos comunes, né? Naquele caule com certeza tinha. E aí, rapaz, eu lembro de uma vez que eu fiquei com náusea, vômito, diarreia, que foi isso, viu? Olha só, conhecimento, levando lá na infância. Uma vez que eu vomitei tanto, não sei o que eu comi. Pode ter sido isso. Causa cólicas abdominais, náusea, vômito, distúrbios gastrointestinais. podendo, dependendo da quantidade, levar a óbito. Porque essa ricina é altamente tóxica e é encontrada na mamona. E ela ficou muito conhecida, sabe por quê? Porque ela foi usada em tentativa de assassinato do presidente dos Estados Unidos. Uau! Lá no seu no seu livro, texto, da onde que eu extraí essa informação? Lá do seu livro texto. Então, tem até um artigo do Globo, se bem que hoje em dia está tão difícil, mas tem até um artigo do Globo falando sobre isso. presente na mamona, a ricina pode matar em 36 horas. E aí fala justamente dessa situação conhecida que foi utilizada para matar o presidente dos Estados Unidos. Olha só! Ricina da mamona! Tá certo, pessoal? Então, essa outra planta aqui, deixa eu voltar, essa Brugui, como é que é o nome aqui? Brugimazia, eita, Brugimazia suaveolens, Brugimazia suaveolens, ou trombeteira. Tá que a Marcela ficava chupando o melzinho, ou estourando as bolinhas dela aí. Vamos ver, Marcela, vê se você se identifica aí com as toxinas que você entrou em contato. É popularmente conhecida... Professor, essa aí a gente estourava só, a vermelhinha que a gente usou, não sei. Ah, é verdade, a vermelhinha. Então, nesse caso aqui, o que que ela provoca? A toxina desta planta aqui, pessoal, ela tem um alcaloide semelhante à atropina. Então, a gente viu, né, que essa atropina aí é um neurotransmissor e tem um efeito anticolinérgico, certo? E aí provoca o que? É sintomas como pele seca, né, hipertemia, mucosa seca, rubor na face, pupila dilatada por causa da atropina, certinho? é aquele famoso efeito da beladona, certo? Então, pele seca, hipertermia, mucosa seca, né, que a gente estudou lá na unidade 2 com os psicotrópicos, certo? Então, principalmente aí, tacardia, retenção urinária, distúrbio, comportamento, agitação, mas que menina tentada é esse, né, com essa pele seca, aí tá com febre de novo, né, tá com a pupila dilatada, o menino não faz xixi, né, distúrbio, comportamento, agitação, você vai ver, porque você tem uma planta dessa em casa, o menino tá lá comendo estranho aí, você nem tá sabendo. E aí, por fim, confusão mental e alucinação, então não põe a culpa no menino não, tira essa planta de casa, que você vai ver que ele vai melhorar os distúrbios de comportamento dele rapidinho, tá bom? Então, tirando as brincadeiras, é óbvio, né, porque já são 8 horas e 53 minutos, aí a pessoa tem que brincar um pouquinho. Mas, pessoal, é verdade, né, às vezes você percebe ali na criança um distúrbio de comportamento, uma agitação excessiva, né, vai olhar pra ela, ela tá com aquela face bem, ou boca seca, né, você vai e coloca, ah menino, você tava correndo? Não, você percebe que tá com taquicardia, retenção urinária, por quê? Vai, né, desidratar a pessoa, literalmente, essa toxina da trombeteira, certinho? Então, o que preocupa é que é muito comum, professor, essas plantas. Muito, você vê isso daí até na calçada de muitos vizinhos, né, não é só no quintal, como você tá vendo aqui, cheio de folha e tudo, não, é ornamental, o pessoal acha que é bonito, coloca, então, é nessas horas aí que se, realmente se lasca, não é? Mas, como se diz, conhecimento é vida, tem certeza que nenhum de vocês vai se aproximar ou deixar os seus parentes se aproximar da planta dessa aqui, ainda que você vê que não causa... Com certeza, não mais, vou jogar daqui de dentro, de casa, tudo fora. É sempre assim, depois dessa aula aí começa, né, jogar as plantinhas fora, aí até que você explica isso pra vovó ou pra sua mãe, aí o negócio, né, não dá ruim. Na florzinha lá, você diz assim, é tóxica, por isso você não joga na flor. Exatamente, exatamente. Então, assim, tem outras espécies que além dessa boca seca, essas coisas tudo que a trombeteira causa também, pode até provocar distúrbios neurológicos, viu, pessoal? Como tontura, alteração do equilíbrio, né, dilatação da pupila, certo? E pode, dependendo do grau de intoxicação, aí tem que comer muito, né, tem que entrar muito em contato, tem que fazer o chá e beber, literalmente. É que aí pode levar a um coma, certo? Então, é... E aí tem umas plantas que soltam látex, né, já viu? Que o pessoal popularmente conhecido como nódia. Quem já ouviu falar isso, não? É porque eu sou tão... Sou dos quarentão aí. Eu já, eu já, eu já. nódia ou seiva ou látex, né? E esse látex com a mucosa digestiva, né, causa queimação na boca. Rapaz, senhor, é o que mais tem, né? Queimação na boca, náusea, vômito, certo? E aí, principalmente, essas plantas que eu tô falando desse desequilíbrio que leva arritmias, tonturas, distúrbios neurológicos e a nódia causa, é desse próximo slidezinho aqui, ó. Aqui. Aí, ó. Isso aqui tem demais, né, gente? Você vai lá em gramado, tem uma via que chama via das hortências, lá em gramado. Essa aqui, ó, chapéu de Napoleão. Você encontra isso aqui, ornamentando casa. Ah, não, pessoal, vou ter que jogar mais planta fora. Essa daqui solta o leitinho, quem se lembra dessa aqui? Pode ser. Essa aqui tinha demais quando era pequena. Essa marinha, minha gente ficava de bem-miquê, não me quer. Exatamente, essa daqui, ó. É que essa aqui tem uns espinhos, né? Essa hortência aqui também, ó, que ela tem de bonita. Na verdade, não é hortência, não, é a coroa de Cristo. Parece uma hortênciazinha, né? Olha lá, coroa de Cristo. E essa outra, eu acho que essa é errada, né, pessoal? Coroa de Cristo é essa aqui, ó, que tem até uns espinhos. Essa é a hortência aqui, ó. A hortência tá aqui. A virada do negócio do slide aqui que tá errada. Isso aqui que tem uma via lá em gramática, chama via das hortências, a linha de V. Né? Então, assim, olha só, quem imaginava, hein? Hortênciazinha, causando estrago. E essa flor das almas, esses nomes, flor das almas, hum? Os nomes totalmente ao contrário. Ainda bem que o senhor é biomédico, Não é biólogo, né? Porque hoje o senhor tá querendo tirar as plantas tudo aí? Tá vendo? É os biólogos que gostam desse estrago, deixa eles intoxicar pra lá, moço. Nós não mexemos com isso, não. Nós só trata, nós só temos conhecimento e trata a solução, né? Por exemplo, essa planta aí, o chapéu de Napoleão, né? Ela, ela causa esses problemas psicoativos aí e arritmias no coração. Então, aí, ó, o chapéuzinho de Napoleão, aí eu já vi demais dessas florzinhas aí, ó. É ornamental, bonitinho, você colocar isso aqui em vaso, tá? Então, pode levar até o coma, viu? Certinho? Ah, o chapéu de Napoleão. Você me deixou super tranquilo agora. É, chapéu de Napoleão. Então, assim, ô, ô, Eliane, você pode olhar aqui na sua clínica aí de estética e deve ter uma dessas aí, ó. Então, olha só, plantas que possuem, com certeza aí algum potencial neuroativo, certinho? Gente, eu faço? Essa hortência aí, ó, você vai passear lá em gramado, tira foto, pega uma dessa aí, faz um chá e toma. Distúrbios gastrointestinais, náusea, vôndo, cólicos abdominais, é o comum que, que vai fazer isso daí. Certo? Ô, professor, aí você faz um buquê e entrega pra esposa ainda, né? Vai passar a lua de mel em gramado, né? Faz um buquê e coloca, eu tiro a foto, cacherando aqui, leva pro quarto e pronto, desgrama tudo. É, de jeito. Essa flor das almas aqui, pessoal, né? Que a Marcela brincava de bem me quer, mal me quer. Essa aula hoje, eu não posso dar nada de flor, tudo é tóxica. Falar assim, eu sou um cara romântico, mas eu não mexo com flores, só mexo com flores artificiais. Orquídea, então, só orquídea agora. É, orquídea, não tá aqui, né? Professor, aí dá pra mamar um Mickey, aí eu vou arrancar mais um, que vai ter que tomar a Mickey. Ô, professor, mas essas flantas aí, elas é mais barato, orquídea é cara, né? Orquídea é cara. Só orquídea, só orquídea aí, não tem jeito não, hein? Dá amarilha. Amarilha é... Dá chocolate. É cara, chocolate é mais útil, né? Planta... Professor, se eu falar em chocolate, dá até divórcio. Sério, cara? Professor... Não é questão, então eu não desejo isso pra ninguém, Deus me livre, credo. Pessoal, olha só, então, essa aqui, ó, que a Marcela gosta de brincar de bem me quer, mal me quer, né? Adivinha o que que ela causa? A intoxicação dela pode levar a hepatisplenomegalia, né? Hemorragia, barriga d'água e necrose hepática, podendo levar a óbito, tá bom? Não é à toa que ela chama, né? É... Alguma coisa das almas aqui. Ai, gente, é desse jeito aí. Então, o que a gente observa, né? Em... Resumo aqui pra finalizar a aula, tirando, obviamente, que pra você chegar nessas intoxicações, dessas plantas ornamentais que a gente viu na aula de hoje, tem que ter um contato muito intenso, né? É... Literalmente, você pegar o leitinho dessa daqui e beber ele, né? Ou ficar macerando e cheirando esses negócios e chupar o dedo depois. Mas, assim, pra ornamento no ambiente, pessoal, é... Toda planta, se você for olhar, é... Desmistificando aí depois, né? Dos ensinamentos, toda planta, se você for olhar, ela é tóxica, certo? Mas, por que que eu tenho esse conhecimento? O princípio ativo dos fármacos, a gente extrai a maior parte dele da onde? De macerado de ervas e plantas. Tá bom? Não à toa que a cultura indígena nos ensinou a fazer um monte de chá, porque tem princípio, sim, né? Neuroativo, psicoativo, emagrecedor. Você tem uma ideia? Tem chá que eu tomo que ele tem princípio pra queima de calorias. O que que é isso? São drogas, né? Que tem princípio nessa situação. Então, se você for analisar... Ensina, professor. Esse aí eu não quero falar com o nome, não. Esse aí eu não quero falar, não. Mas, pessoal, é... Um exemplo, um exemplo aí, né? É o chá verde. Ele é extremamente o quê? Termogênico e promove efeito diurético. Então, a pessoa acaba queimando mais calorias e desinchando. Então, tem as propriedades, né? Além de outras, que eu não posso ficar aqui falando, externando a aula. Mas, só pra você conhecer um pouquinho mais... Ah, vou tirar isso daqui da casa. Pessoal, é só ter cuidado com o bebê não colocar isso aqui na boca. Ou não espetar com um espinho desse aqui. Isso aqui eu jamais plantaria na minha casa, sinceramente. Eu não acho nem bonito e... Eu já me espetei. Tinha uma vizinha que tinha esse negócio aqui. Dá vontade de tacar fogo. Mas, essas plantinhas aqui, se você for olhar, tudo é ornamental. Não é flor, é ornamental. Mas, tudo tem a toxicidade. Tem coisa que a gente nem conhece ainda. Como a gente brincou aqui. E a gente... Quando criança, brincou, entrou em contato e ninguém morreu por causa disso. É porque, realmente, o grau de intoxicação é muito baixo. E pra levar esses casos mais graves. Óbito, coma. A pessoa, literalmente, tem que pegar e comer isso aqui. Pra você ter uma ideia, aqueles homeopáticos florais que você encontra na farmácia homeopática e que tem até cunho terapêutico, é extraído de folhas e plantas tóxicas, pessoal. Só porque o que a gente estuda na toxicologia? Que a dose terapêutica e a dose entorpecente e a dose tóxica, ela está onde? Na concentração. Então, se você for analisar a cunho prazo, e por isso que é libertador, né? E é por isso que eu não vou sair jogando as plantinhas de casa fora. E eu estou desmistificando antes que a Karine faça isso, com as plantas da mãe dela. É que tudo tem o seu potencial tóxico, mas o que depende é a dose. Então, assim, pode continuar ornamental? Sim. Ninguém vai sair lá comendo as plantas ornamentais. Agora, beber, você já viu que coloca tudo na boca? Então, é isso. Eu já bebi shampoo quando era criança, porque tinha essência e cheirinho de morango. Na hora que eu coloquei na boca, minha amiga, eu fiquei com náusea uns três dias. Então, assim, você pode se intoxicar de qualquer forma. Isso é comum da criança. Então, por isso que a gente tem que manter longe do alcance das crianças. Quando eu tinha os meus filhos na idade oral, que é essa idade que coloca tudo na boca, rapaz, eu deixava tudo fora do alcance deles. Então, assim, eu saía adequando a casa. Eu tinha um monte de imóvel de vida, eu tirei, porque a criança não tem noção, na hora que você vê, está em cima da mesinha de vidro, quebra e já era o estrago. Então, assim, são coisas que podem ser evitadas. Tá bom, pessoal? Então, tudo é usar o bom senso e compreender que, apesar da toxicidade, também pode ser utilizado com propriedades terapêuticas. Tá bom? A mamona, por exemplo, o óleo de mamona, ele é utilizado até para fins, né, de fortalecimento capilar em shampoo. E aí, obviamente, né, algumas estatísticas aqui. De agentes tóxicos, né, o número de casos que mais tem problemas no Brasil ainda é com medicamentos, tá? 28,45% de intoxicação vem pelo uso inadequado de medicamentos. Depois, ataques de escorpiões, porque a gente viu na aula de hoje que eles aumentaram e muito, né, em âmbito nacional devido à facilidade e adaptabilidade ao ambiente urbano. Só porque você não precisa manter um soro anti-arquidônico dentro de casa, porque você está na cidade, se for picado pelo escorpião, corre para o pronto-socorro, resolve sua vida lá. Drogas de abuso, né, 10,29%. Contaminantes domicilitários, que a gente estudou, 8,5%. Então, assim, você nem percebe aqui plantas ornamentais, tá? Mais baixa é domicilitário, que é aqueles venenos que a gente usa de vez em quando em casa, certo? E você nem percebe aqui plantas ornamentais. Então, relaxa. Então, tem a propriedade tóxica? Tem, mas também pode relaxar, que não é lá essas coisas todas, não. Certinho? E aí, aquele efeito, né, de canais de sódio, potássio, só para dar uma visualizada aqui, dessas neurotoxínicas, do escorpião, da aranha. O escorpião só afeta esse canal de sódio aqui. No caso da aranha, sódio e cálcio, né? E afeta onde? Todo o sistema neuromotor simpático e parasimpático, que afeta a respiração, músculos, gás intestinal, né? Por quê? No canal de sódio e potássio, né, ele regula o deslocamento de impulso nervoso. Então, vai estimular o sistema nervoso, autônomo simpático e parasimpático, devido ao sódio promover necessitação, grande liberação de neurotransmissores, como é o caso das catecolaminas, tá? E a gente viu que promove taquicardia, aceleração, né, da respiração, boca seca e vai. Por quê? Esse é o sistema nervoso simpático, tá bom? Dilata a pupila, né, inibe a salivação, relaxa os brônquios, acelera os batimentos cardíacos, inibe a atividade do estômago e do pâncreas, estimula a liberação de glicose no fígado, estimula a produção de adrenalina, noradrenalina, que são as catecolaminas estimulantes, no caso dessas intoxicações, por venenos, tá? E relaxa a bexiga e promove a ejaculação, que é isso, hein, pessoal? Olha só, você nem imaginava que ia seguindo desse sistema simpático aqui. Agora, o parasimpático, normalmente é o antagônico ao simpático. Se esse daqui dilata a pupila, o outro faz o quê? Contrai. Se o simpático inibe a salivação, o outro estimula a salivação, tá? Se o simpático relaxa os brônquios, você vê que o outro contrai os brônquios. Então, paciente com alergia, as mágicas contraindo os brônquios, o que você está tendo? Um ataque parasimpático, tá? Certo? Então, esse conhecimento também, ele é importante, mas na hora da clínica médica, de pronto-socorro, como reverter um ataque parasimpático, como reverter um ataque simpático, tá bom? Então, como estimular um simpático aqui, acelera o batimento, o cara está ali parado. É por isso que você coloca adrenalina e noradrenalina para acelerar o batimento cardíaco nele. Está com o coração parado, você quer ressuscitar o cara, tá bom? Agora o cara está com o ataque cardíaco, coloca um estimulante do parasimpático, reduz o batimento cardíaco. Então, esse conhecimento é válido na hora do tratamento, tá bom, pessoal? Complementando aí as nossas bases e fechando o nosso estudo, olha só, os agentes tóxicos aí, o número de casos é em 2013, a gente viu que o número de escorpião aumentou, então é por isso que ele vem aí em primeiríssimo lugar. Depois, há outros animais peçonhentos, serpentes em terceiro lugar, a aranha está lá em urso. Como eu falei, as aranhas são muito medrosas, elas só atacam realmente quando você encosta nela. Caso contrário, ela sai correndo, sem problema nenhum. Certo? E aí, serpente, obviamente, está em terceiro lugar, porque quase ninguém vai ver isso aqui no ambiente urbano. E por que o escorpião está em primeiro? Porque ele está urbanizado. Infelizmente, principalmente se tiver um lote baldico, um entulho, perto da sua casa, pode ter certeza que ali vai ter problemas. E como eu falei, 25% das 400 espécies que tem no mundo, 62% está no Brasil. Tá? O Brasil tem uma alta variabilidade disso daí. E aí, exemplificando esse efeito da toxina da cobra, né? Então, ela pode levar ao efeito anticoagulante, levando aí também a problemas nefróticos e de acidentes vasculares. Certinho? E aí, a famosa aranha. Essa daqui é aquela aranha caranguejeira, feia e absurda. Certo? E aí, obviamente, há cerca de 40 mil espécies de aranha identificada no mundo. A toxina da aranha do gênero é foneufria, né? Pode ser neurotóxica e cardiotóxica, como a gente viu, por causa da abertura dos canais de cálcio, junto com os de potássio. De sódio, perdão. 90% a 95% dos acidentes com aranha do gênero provocam apenas sintomas locais, como eu falei, não tem grande urgência, certo? E os acidentes, principalmente entre os meses de abril e maio, que é o período de acasalamento, são períodos mais frios, né? E é onde elas saem com maior frequência em ambiente noturno. Certinho? Então, tudo tem um porquê. E aí, pessoal, o que você tem que fazer agora? Ler o seu livro-texto da sessão 3.2, fazer o seu resumo, né? E realizar as questões de pré-aula e pós-aula, certinho? E aí você vai gravar mais ainda esse conteúdo, aproveitando esses próximos 30 minutos aí de aula, não pulverizando esse conhecimento. Então, se você fizer isso que eu estou falando, você vai gastar mais 30 minutos, e vai reter o conhecimento. Se não fizer, semana que vem, você já esqueceu a maior parte, tá bom? Então, é uma recomendação que eu sempre faço aí nos finais da minha aula. E aí, só divulgando que você pode baixar isso aí na Play Store, que é o aplicativo Saber, onde você tem uma biblioteca digital inteira ao seu dispor para você que é aluno aí da Croton, certinho? Mais 250 livros interativos, vídeos, animações e jogos para você aprender um pouquinho mais. Certo? Então, é isso. Bom estudo para você. Eu vou ficando por aqui. Sempre, sempre um prazer estar aqui com vocês nas nossas aulas de toxicologia. Agora, cada vez mais caminhando para a conclusão do semestre e, obviamente, para aumentar o saber. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, Karine, Zilson, Marcela, Robson, Maria, Nazaré, Estevam, que esteve aí sempre presente com a gente. Então, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Falou, professor! Tchau! 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 Tchau!